Nicolás, vai descer de jete? Não vou usar essas porras não Você vai andar? Não vou usar essas merdas Vai andar no jete do ti? Tchau Tchau filho Você não sai pensando Fala diretor Você não sai pensando na casa Você não sai pensando na casa Você não sai pensando na casa Não vão usar essa perda Programa do estado Qual é o nosso organismo É um belo Você não sai pensando na casa Você não sai pensando na casa Não sai pensando na casa Você pode deixar do outro salão Você não sai pensando na casa Tchau Então você tem uma Bertra E aí, galera, com a maré alta, como é que fica diferente, ó, faixa de areia, some toda. Se eles vierem pra cá, fica esperto, hein? Deixar a bolsa ali, dar uma volta na ilha, quando voltar, a bolsa já era. Vocês não têm noção do frio que tá isso aqui, meu Deus do céu. É gostar muito, gostar muito. É gostar muito. É gostar muito. E aí, galera, ilha dos coqueiros, em frente à ilha da Joana. Do lado de fora. Olha o tempo, como é que tá preto. Aí você vira pro outro lado aqui, ó. O tempo tá azul. Olha só. Que doideira, gente. Doideira, né? Um lado tá nuvem negra, o outro lado tudo azul. Aí. E aí, dá um oi, irmão. Vambora, vamos andar. Tá fresco desse ano. E aí, já te entregue. Agora você dá carona pro seu amigo aí, até chegar no dele. Aí, tá de sacanagem, hein? Olha o pescador no frio. Muita coragem, hein? Meu Deus do céu. Esse gosta muito. Não tem tempo ruim. O chefe aqui, ó. O chefe aqui, ó. Só tá pedindo pro marinheiro ir ali buscar o jet dele, ó. O marinheiro pegando o jet do comandante aqui. Porque ele tá com frio, o comandante aqui tá com frio. Cláudio, chefe. Ih, meu Deus do céu. É, galera, aí. Ó o pescador iniciante aí. Ó o jet aí com o amigo aí. Eu tô no dele, eu tô no dele, hein, galera. Vamos que vamos. Rolesinho, Rolesinho. Vamos que vamos. Bora. Rolesinho, 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 Rolesinho. Rolesinho, 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 Rolesinho. Rolesinho, 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 Rolesinho. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.